Um bom multiprocessador vai te poupar de passar boas horas na cozinha picando ou ralando alimentos. Ter mais tempo livre e ficar menos cansado com tarefas domésticas parece uma boa, não parece? Pensando nisso, a gente preparou um guia com 4 modelos de multiprocessadores pra te ajudar no preparo das suas receitas. Mas o que levar em conta na hora de escolher um modelo? Fica aqui que eu te conto tudo. E se você quiser um dos multiprocessadores que a gente testou, tem links na descrição e comprando por lá, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Já falei demais, bora pro guia de multiprocessadores? É só subir a vinheta. Pra achar o melhor multiprocessador, é bom levar alguns fatores em conta. Eles estão as características de cada modelo, além dos acessórios que cada um traz consigo. Por isso, a primeira característica que vale a pena prestar atenção nesse eletro é a capacidade. E não tem jeito, aqui tamanho é documento. Imagina só ter que esvaziar o multiprocessador várias vezes ou ter que dosar a sua receita porque ela não cabe no copo? Então, antes de comprar, vale se certificar se o tamanho da jarra ou do copo são aquilo que você precisa. Além disso, o controle da velocidade faz muita diferença no preparo. É só tomar cuidado pra não exagerar. Mas dá pra começar mais lento e aumentar aos poucos ou personalizar a velocidade pra cada preparo ou alimento. A maioria dos modelos contam com duas ou três opções de velocidade, mas aqui, quanto mais melhor. A função pulsar pode ser um diferencial importante também. E se o assunto é versatilidade, vale procurar com um multiprocessador que tenha mais opções de lâminas. No final do dia, isso significa também mais praticidade e possibilidades na cozinha. Mas isso pode ser um problema se você mora em uma casa ou apartamento pequeno, porque vai ter que ter espaço pra guardar tudo. A alternativa pra isso é um disco multifunção, capaz de ralar e fatiar de acordo com o posicionamento. Há modelos que possuem regulagem de espessura nas lâminas fatiadoras, que poupam um tempão na cozinha e ainda garantem espaço pra guardar. O ideal é ter lâminas de inox ou material resistente, pra garantir um bom processamento do alimento. Tem modelos que também contam com liquidificador no kit. E não tem jeito. Quanto mais funções extra, melhor também. Agora, com esse racional mais claro, vamos aos modelos que a gente escolheu? Eu começo por um dos modelos mais vendidos do mercado livre, que é o Philips Valita RI7301. E um dos motivos pra isso é a sua versatilidade, já que ele não é apenas um processador, mas também tem um copo de liquidificador. E sejamos francos, comprar um ElectroLivar 2 ainda é uma mão na roda. O liquidificador tem capacidade de 2 litros e processador de 1,5 litro. Ele conta com 3 lâminas, pra processar, fatiar e ralar. Nas medidas, são 18 cm de altura, por 19,5 de largura e 22 de profundidade, com 2,6 kg de peso. Apesar de ser o mais completo, o cabo de energia é o que tem a menor extensão nesse guia. Mas nesse tipo de elétron, é um problema menor, já que não é exatamente um portátil, mas pra usar uma superfície plana. E ele é retrátil também. São duas velocidades, mas o botão pulsar. E ainda tem abertura na tampa pra óleo e líquidos. Aqueles que precisam de mais acessórios, podem comprar separadamente espremedor de frutas, moedor de grãos e batedor de massas. Eu trouxe esse modelo logo no início do guia, pela proposta diferente. Ele é o mais potente e completo, e o que dá conta da maior quantidade de alimentos. Eu usei pra fazer vinagrete nos jogos da Copa, pra ralar cenoura pra salada, e ainda aproveitei bem o liquidificador que vem com o modelo. A sua potência é de 750 watts, e a Philipsior cuida da tecnologia própria da marca, que combina duas lâminas pra um corte mais fino e preciso. Ele não é bivolt, mas pode ser encontrado em duas voltagens, 127 ou 220. O melhor preço que eu encontrei no varejo foi de 245 reais pra esse carinha. Seguindo o nosso guia, eu quero falar do Mondial Turbo Pratic Mini MP16R. Ele está no limite entre um mini processador e um maior. É mais parrudo na construção, mas tem menor capacidade. São 500 ml de capacidade no copo e apenas uma lâmina pra processar. Até por isso, ele pesa menos de 1 kg. Eu indico esse modelo aqui pra quem não quer picar cebola e alho, ou temperos como salsinha e cheiro verde, e quer fazer isso com qualidade. Ele tem uma velocidade e a função pulsar, e entrega potência de 300 watts, além da tampa com abertura pra óleo e líquidos também. Outra coisa que eu gosto na construção, é que ele tem um cabo de energia de 1,5m, que consegue ficar guardado na sua base. No meu uso, ele adiantou bastante a preparação de tempero com alho e cebola, como eu já falei. Sabe aqueles dias, que você tem que preparar uma base de refoga, mas não quer que sua mão fique com o cheiro dos temperos? Então, nisso ele foi ótimo. O problema é que a capacidade de 500ml é um limitador pra preparos maiores, então eu recomendo pra quem não tem volume grande de preparos ou pra quem mora sozinho. Esse modelo tem versões de 127 e 220 volts, e o menor preço que eu encontrei pra ele foi de 125 reais no varejo. Deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, não custa nada e ajuda a gente a continuar trazendo vídeos como esse. Além disso, pra você sempre saber quando tem vídeo novo, clica no sininho aqui e o YouTube te avisa, fechou? E bora continuar. O multiprocessador El 7 em 1 já passou pela nossa bancada e foi o ponto de partida desse guia. Mas por que 7 em 1? Calma, nenhuma referência ao jogo entre Brasil e Alemanha. Mas são só 7 funções, misturador, espremedor, liquidificador, ralador, processador, fatiador e emulsificador. Então, pra isso, ele conta com vários acessórios pra poder executar essas funções. Pra fazer tudo isso, ele precisa de potência e tem o maior número desse guia, com 900 watts, com tensão de 127 volts. Assim como o modelo da Philips Valita, ele também tem um copo de liquidificador. Aliás, o processador dá conta de 1,200 litros e o liquidificador aguenta 1,800 litros. O que eu mais curti nesse copo é que a tampa tem um bloqueio girando pro lado, então a bebida feita lá dentro não corre riscos. O processador tem um sistema de vedação bem semelhante ao do liquidificador também. O único ponto aqui é que como são 18 acessórios, é bom guardar a caixa ou ter um lugar pra marzenar cada peça e lembrar qual a função de cada uma. O bom é que o encaixe delas no multiprocessador é bem simples. Ele tá custando cerca de 220 reais no site da fabricante e também no varejo e é um belo concorrente pro modelo da Philips Valita. Pra terminar, eu preciso falar do caçula dessa lista. Literalmente, o irmão menor dos multiprocessadores, o Black & Decker MP120. E eu já te aviso que esse aqui é um modelo pra quem realmente precisa muito pouco de processador, já que ele é mais limitado em termos de potência e capacidade do copo. Até por isso, ele talvez faça menos sentido, mas eu já te explico o motivo. Ele conta com somente uma lâmina, assim como o modelo da Mondial, mas ele é econômico também por só contar com a função pulsar. Sabe o que isso significa? Que pra triturar um alho, cebola ou outro tempero, você precisa apertar várias vezes o botão até que fique no ponto que você deseja. Só que eu tenho um multiprocessador com a mesma capacidade e funcionamento manual, que gira as lâminas quando eu puxo uma cordinha. E eu achei por R$ 9,99 numa loja popular de utensílios pra casa. Voltando pro modelo da Black & Decker, são 120 watts de potência e um cabo de 1,15m, que você vai precisar dar um jeito de enrolar depois de usar. E pra mim, não faz sentido comprar esse modelo por um motivo simples. Ele está saindo por R$ 105,00 no varejo, apenas R$ 20,00 mais barato que o Turbo Practic da Mondial, que já tem um guarda-fios, uma velocidade além do pulsar, além de ser mais potente e ter mais capacidade. Se a diferença de preços fosse menor, dava pra justificar a economia de pegar o mais barato, mas não é o caso. Bom, como eu sempre comento nos guias de eletrodomésticos, a intenção não é escolher um melhor, mas te dar informações pra te ajudar na decisão de compra. Mas aqui eu vou fugir da regra, já que o modelo da Philips Valita tem construção mais robusta e três lâminas e me pareceu que ofereceu melhores resultados nos testes. Por isso ele é a minha recomendação. Na outra ponta, o multiprocessador da Black & Decker só faria sentido se ele custasse algo entre R$ 50,00 e R$ 60,00, porque custando R$ 105,00, seu preço fica muito próximo ao da Mondial, que é bem melhor. Mas claro, essa é a nossa opinião. Me conta você o que achou? É só vir aqui nos comentários, aproveita pra falar se você gostou do vídeo e deixa um like pra ajudar a gente a mostrar pro YouTube que esse conteúdo é legal. compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que tá precisando de utensílios pra casa e precisa de um help também, fechou? Na minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos! Tchau! Tchau!